Eu te amo muito, 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 muito mesmo E que bom que eu te reencontrei Porque a gente tá junto de novo Como amigas Mas juntas Me dá essa graça Pra sempre É, a gente se conhece já faz um bom tempo Conheço os seus medos e você sabe dos meus defeitos E se a gente deixasse de lado a amizade Se a gente assumir que quando tem saudade Não é só de conversar É saudade de se trocar E se eu te contar que toda vez que eu te deixo em casa Minha vontade é te ouvir falar Não quero ir Por favor feche a porta do carro Eu não quero sair do seu lado Você faz bem pra mim Eu não quero ir Quando qualquer lugar nos reveste Com paz e o serra que esquece Há um pause no mundo lá fora Que hoje a noite é de nós dois Nós dois De nós dois Você faz bem pra mim